Se inscreva no canal e deixe seu like Hoje é o último dia de aula Eu nem acredito, vou ficar de férias Quer dizer, se eu tirar nota boa, né? Ah, mas eu nem vou ficar de recuperação, nunca fica, eu acerto tudo Uma super heroína sempre tem que dar o bom exemplo e tirar boas notas Então vamos pra escola pra eu pegar os meus resultados das provas Então deixa eu ligar minha M-Moto e avante Cheguei na escola Cheguei na escola Cheguei na escola Cheguei na escola A gente, por que a professora fala assim e a minha é tão falsa? Ai, essas crianças, eu quero que todas guardem as suas slimes agora, e que múbuca é ela? Sim, pode colocar no chão. Vem cá, por favor, eu quero saber porque logo hoje, o último dia de aula, vocês resolveram chegar cedo e nessa múbuca danada, vocês podem me explicar isso, por favor? Eu posso explicar, professora, porque nós somos lindas, e é o último dia de aula, por isso que nós chegamos cedo. É porque, professora, você reclama que a gente chega atrasada, então a gente chegou cedo hoje pra você não brigar com a gente, porque hoje é o último dia de aula. Sim, sim, tá bom. Então, vamos parar de babuzeira e atenção todos para a chamada. Super M Cachorro Cat, tia, posso te contar uma piada? Depois Fado de dente Dente Lady Bella Lady Bella Lady Bella Presente, tia, tia Menina Unicórnio Arruíris Ok, então vamos começar a nossa aula. Como vocês sabem, hoje é o último dia de aula. E eu vou entregar para vocês as suas provas. E aí, menina Unicórnio, você sempre sabendo das coisas por último, né? Então, todo mundo sabe que hoje é o último dia de aula. Inclusive, hoje eu vou entregar para vocês as suas provas. E você, menina Unicórnio, que todas as provas você fez sem saber. Ninguém merece, hein? Tá bom, tô sabendo agora. Super M, sua prova. Super M, sua prova. 1x3 1x4 2x5 7x3 10x4 1x4 2x4 1x4 2x4 Ah, é igual? É igual? É igual? Silêncio, 10! Silêncio, criança. Só porque é o último dia de aula. Não é que vocês tem que ficar fazendo bagunça, não. Deixa eu terminar de entregar as provas, por favor. Meu Deus. Se não, eu vou tirar esses 10 de vocês e vou dar uma rosquinha pra cada uma. Eu já tenho uma rosquinha, não preciso mais nenhuma não. Fada do dente. Oba, eu tirei 10. Agora, nas férias, eu vou poder pegar os dentes de todas as crianças. Uhul! Calma, você vai passar, você vai passar. Menino unicórnio, a sua prova, menino unicórnio. Ai, tirei um 10. Assim, eu posso aproveitar bastante as minhas férias com o povoado do arco-íris. Então, já que hoje é o último dia de aula, eu vou deixar, vou dar a última oportunidade pra vocês. Me mostrarem o quanto vocês são boas em fazer slime. Recicula! O que? Não nada, eu falei que vocês são muito bonitas. Por isso, eu vou dar essa oportunidade pra vocês. Eu vou dar a última oportunidade pra vocês mostrar pra mim que vocês sabem fazer direitinho uma slime. Porque aquela última saiu horrível. Vocês se lembram? Então, todo mundo pegando agora seus potes. Potes! Potes! Então, queridas alunas, o que eu vou falar com vocês é o seguinte. Hoje, eu vou deixar vocês mesmas poderem escolher as cores das slides. Então, cada um vai escolher a sua cor, ok? Agora, a cola eu vou pegar. Então, eu vou pegar a cola pra colocar. Pode ver vocês. Vamos lá. Vou vender cola. Aqui no meio, armário secreto. Armário de slime. Ai, meu Deus! Socorro! O que? Amado! Tá, é isso aí. Espera, espera, amiga. Vou falar uma coisa pra vocês. O principal objetivo de uma slime é o teste de paciência. Tá explicando vocês principalmente. Porque slime tem que saber esperar pra dar um ponto. Se vocês não esperarem, nada vai dar certo. Eu vou primeiro... O primeiro que eu venho a tia Gônica. O que é isso? Agora, vamos colocar um pouco de creme de frutas vermelhas. Ai, que lindo! Eu vou fazer um pouco de frutas vermelhas. E maravilhoso de frutas vermelhas. Tio! Parece creme de frutas vermelhas. Parece creme de frutas vermelhas. Alguém aí quer corante? Eu! Pois só tenho corante preto. Mentirosa! Falsione! Mentirosa! Mentirosa! Tá bom, tá bom, tá bom. Chega. Menos, menos. Depois eu sou falciante, né? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês vão ter que escolher duas cores de corante. Vamos ter que escolher. Pera! Sim. Já sei! Eu quero amarelo e azul. Amarelo e azul. E você? Azul. Não, mudei! Mudei, mudei! Vermelho. Não. Pera! Deixa eu passar. Deixa eu passar. E você, Lady Bel? Azul e vermelho. Azul e vermelho. Azul e branco. Azul e branco. Então só azul, né? Porque você já tem branco. Branco não vai. Branco já vem. Tem que ser outra cor. Azul e... Azul e vermelho. Ok. Não, 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 não. Não tem branco, né? Não tem branco. Olha só. Vai ser... Vamos montar os times. Vai ser esse time aqui e vocês duas. Contra vocês duas. Vamos ver qual dos meus times vão fazer as designs mais bonitas de duas cores. E vocês duas vão querer que cores? Vermelho e laranja. E você? Qualquer cor? É, tem que ser duas cores. A gente vai usar as mesmas cores, tá? Azul e uma de amarelo. Eu quero mudar. Sim. Eu quero... Merkur. Não, tem que ser diferente. Pai, é o mesmo. Não, tem que ser diferente. Ah! Eu quero vermelho e amarelo. Não, tem que ser diferente, Lady Bel. Azul e preto. Azul e preto? Tá bom. Então, prontinho, meus amores. Todo mundo colocando suas cores. Primeiro eu vou botar verde. Primeiro eu vou botar um pouquinho. Vou botar... Não, primeiro eu vou só um pouquinho de azul. Azul. Um, uma gotinha... E uma gotinha... E uma gotinha vermelha. E depois eu vou botar um... Ah! Ah! Eu vou botar... E uma gotinha vermelha. E uma gotinha... E uma gotinha vermelha. E um pouquinho de azul. E uma gotinha... E uma gotinha vermelha. Agora chegou a vez delas, a hora do glitter. Vocês vão ter que escolher duas cores de glitter, começando com a Super M. Super M? Eu vou aqui essa e essa aqui. Ok, é a vez agora da Lady Bela. Eu quero esse e esse. Ok, perfeito. Então vocês podem colocar. É uma tampinha indicada, ok? Nada eu tenho, cuidado não entornar, ok? A Emily desestrada. Que bonita, vamos ver a Lady Bela. E agora a outra cor. Já colocaram as duas cores? Não, não. Agora essa outra, né? Tudo bem. E a Super M escolhe a lá? Rosa. Agora é a cosinha e a... Que bonita. Agora vem a fada do bem. A fada do bem, o tipo, a você escolhe a tiga inteira. Eu vou fazer essa aqui, ó. Ok. E aí, a única arma. Essa aqui dá muita sorte para dar a oligone. Aqui. Pode colocar. Uma tampinha de cada cor. Agora nós vamos colocar espuma. Tá dura aí, Super M? Cadê a sua força? Cadê a sua força? Será que tem força na hora? Deixa eu apertar para você. Olha, ficou ótimo. Agora você. Ah, a gente vai mudar a cor. Não, não vai mudar a cor. Não. Não muda, não. Não muda, não. Maravilhosa. Essa espuma fica muito errada. Ah, eu vou me afastar. Aí que eu vou mudar. Sim. Vocês querem tomar um banho de espuma? Sim. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vocês escolherem ou banho de isopor ou paite. O que é paite? Banho de isopor? Paite. Paite. Banho de isopor? Paite. Paite. Mil vezes. Paite. Paite. Eu quero paite. Brilhinho. Brilhinho. Ah, não. Paite. Se tem brilho, eu quero. Vai, Super Amy. Coloca no seu paite. Ah, mas tá lindo. Tudo? Tudo. Tem que ser tudo? Não. Quanto você quiser. Ah, tá. Então eu quero menos. Quero menos não. Quero não ficar dura. O seu paite é a cor que dá mais sorte para a gente e para nós, os animais. Hummm. Toda cor. Todas as cores. É, mas eu vou fazer pra nós. Só com a quica que a gente diz e a melhor é nossa, pra sorte. Vai, Super Amy. Acho que já tá bom. Eu vou botar agora pra gente sobrou. Ai, que pouco, então. Nossa, quanto brilho, menino e micórnio. Gente, não brilha muito. Então agora, pessoal, só falta a gente ativar. Tão possível. Agora eu vou usar a minha misturinha poderosa para ativar. Podem misturar. Ah, já tá pegando um ponto. Quatro borrifadinhas. Um em cada cantinho. Doisinha. É pra um não sair direito. Menino unicórnio, que eu sou super batedeira. Vai, menino unicórnio. Eu não consigo fazer batedeira. Olha a minha batedeira. Pai do céu. Sua batedeira tá quebrada, Super Amy. A minha também. E a sua, tá tudo bem? Cadê a sua batedeira? Um colateral. Aqui, minha batedeira. Deixa eu ver a batedeira agora da Lady Bella. Pai, linda. Quebrou. Quebrou? Aqui. Quebrou. A sua batedeira da Lady Bella vai ser brava. Aqui tá muito bem demais. Tá lenta? Tem quebrado também, Super Amy? Agora, vamos colocar os porpões. Vambora, colocamos os porpões pra eu poder filmar. Olha as porpais que eu escolhi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai você agora, Super Amy. Aqui, 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 aqui. Super Amy. Ai, que legal, Lady Bella. Vai me esquecer. Pronto, crianças. Agora, vamos aos testes. Testes de bolha. Todo mundo fazendo bolha. Tá bom. Super Amy. Lady Bella. Vai fazendo. Quem fizer a melhor bolha, me chama. Show, Lady Bella. Muito boa. Vou fazendo. Tá bom. Tá bom. Aqui. Onde tá fazendo? Lady Bella na frente. Aqui. Muito bom, menino Unicórnio. O dedo tá atrapalhando. Aqui. É, atrapalhando. Vai vir pra mais. Consegui. Muito bem. Consegui. Agora, teste de clique, ó. Hum, muito bom. Muito bom, cabra do dente. Menino Unicórnio. Muito bom, menino Unicórnio. A Super Amy agora. Muito bom, Super Amy. Parabéns. Agora, Lady Bella. Muito bom, muito bom, Lady Bella. Agora, teste de Pop Pop. Todo mundo. Vai, Super Amy. Nossa. Eu assim. Vai, Lady Bella. Nossa, aí são perfeitas as slimes de vocês. E olha o brilho. Estão muito boas, muito boas. Eu gostei muito de todos os slimes, queridas alunas. E eu te parabéns. Vocês superaram todas as expectativas. Porque a última slime que vocês fizeram, saiu horrível. E eu não vou fazer cocô. Cocô. Não, hoje eu não vou fazer cocô. Hoje eu não vou fazer cocô. Qual que é a graça? Eu, hein. Porque você disse que não ia fazer cocô. Menina, para com isso. Se inscreva no canal. E deixa seu like. Tchau. Tchau.